O que é o negócio da organização aqui? Primeiramente, eu quero agradecer a todos, todos, todos que estiveram aqui, principalmente os caminhoneiros, agricultores, de todos os lugares do Brasil, que desde o primeiro dia até o último minuto, estavam aqui com nós, dando sangue, carregando um problema do Brasil todo, não das duas classes. Agradecer a toda a população de São Miguel, que apoiou com alimentos e deu a maior força. E que isso sirva de exemplo, isso foi só uma trégua, a guerra não acabou, a recém começou. Isso que o governo tome de recado, que o povo tem força e a batalha vai continuar. Isso é só uma trégua, porque nós não queremos sacrificar a população, deixando faltar alimento, fazendo eles sofrerem por uma culpa dos governos, que são todos no mundo. Os objetivos foram alcançados, melhor ou não? Olha, de certa forma foi conseguido, dá para se dizer alguma coisa, foi alcançado, mas o principal que mostrar que o povo tem força e que o povo é unido e que o povo não é bandido, como o governo federal vê, que manda reforços, polícias e polícias, para vir abrir aqui, que não deu problema em algum minuto, foi necessário a polícia, enquanto droga entra direto na fronteira e lá não tem policiamento, mas aqui que tem gente honesta e que só sabe trabalhar, o governo manda policiamento para abrir o manifesto. Qual é a sua avaliação da operação da polícia hoje aqui? A polícia aqui fez o papel deles, eles são obrigados, vieram, tudo pacífico, como desde o primeiro dia não foi, momento algum tive problema com polícia, todo mundo aqui é pai, todo mundo tem família, todo mundo é ser humano. O único problema é o governo, que ele trata as pessoas da pior forma possível. O problema está no governo, não é nas classes nem na polícia, o problema é governo. Por isso que a melhor forma é no dia do voto tirar esse safado sem vergonha que está no poder. Olha o diesel, que o principal pedido era a redução do preço, não foi atendido esse pedido, o que faltou para atingir essa que era a meta número um de vocês, Monora? Olha, é difícil dizer, é difícil dizer, mas eles têm prazo até dia 10 que o governo pediu e a gente vai se reunir, vai ver, trocar ideia com todos, o pessoal, todos da comissão que estavam aqui, todos os caminhoneiros, para ver qual que vai ser as próximas medidas que vão ser tomadas. Vocês permanecem aqui no local ou se o maram? Olha, a gente vai ficar aqui até final da tarde aí para continuar a força para os nossos colegas dos outros estados do Brasil aí que estão com os caminhões aqui parados, a gente vai ficar até o último minuto dando força, porque graças a Deus, a esse pessoal dos outros estados que aderiram ao movimento com nós, esse movimento deu certo, graças à população, a todo caminhoneiro, a todo ser humano que valorizou esse caminhoneiro, esse agricultor que estava aqui. Então a gente vai ficar até no final da tarde aqui.